Vem que se perderam Pega pra ele Minhas madrugadas em que se amaram Pede, pede Samuel Eu senti Quero comigo Seus passos em volta Me importa Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida O que é só sonho Só sonho De que se acabe O segredo De que se aumente Os desejos E assim quando Eu te beijo Ai, Goiânia Por um minuto E Deus doce em todo E seu Tomo E assim quando Eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Ai, Goiânia Puxa vida De um jeito De um jeito Que só você Sabe De um jeito Que só eu Sei Já não há razão Pra não ser Pra sempre Dessa vez Dessa vez a dizer Tem que ser Diferente Não me deixe Sozinho Nem mesmo Um pouco Que esse pouco Me deixa Cada vez Mais um louco 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 E que se acabem Os segredos E que se aumente Os desejos Dos erros E assim quando Eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que me ocorre Em tudo Em seu Corpo Não prazer Abençou E assim quando Eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você Sabe De um jeito Que só eu Sei Mulher Mulher Que meu corpo Encontre Seu Torpo Num prazer Absoluto E assim quando Eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você Sabe De um jeito Que só eu Seen El Quijos Quijos Me aperte em seus braços